Infelizmente, a 39ª morte no trânsito aconteceu na Avenida Sinclair Sambate, no Contorno Sul, na tarde desta terça-feira. Esse veículo Fiat Strada, conduzido pelo jovem Ivan Castelari Bueno, de 23 anos, atropelou um homem de aproximadamente 45 anos. A batida foi tão forte que no impacto a perna direita foi decepada e a vítima teve morte instantânea. Ainda abalado, o motorista fala como aconteceu o atropelamento. Ele veio atravessando de um carro entre o outro, ele saiu atrás de um caminhão e eu bati nele. Foi inevitável a batida, inevitável. Não tive como segurar o carro. Você estava correndo aqui na avenida? Não, eu estava em velocidade normal, inclusive eu não sofri nada, nem o caroneiro, eu parei tranquilo, eu parei até perto dele. Eu estava em velocidade normal. A pancada foi bastante forte, né? Foi forte, descida aqui, né? É complicado, eu estava em 110, é uma velocidade bastante forte. Mas ele já atravessou na minha frente, eu tive como, a freada foi mais de 100 metros ali, você pode ver. Quando você percebeu ele, já estava em cima da hora? Estava em cima, ele saiu atrás de um caminhão, de um ponto cego do carro, não tive como ver. Socorristas do SEAT e também o médico intervencionista do SAMU estiveram no local, mas infelizmente nada pôde ser feito. Exatamente, é um trauma incompatível com a vida, aqui foi óbito no local. Aqui é uma avenida, uma rodovia de bastante movimento e carros e caminhões que descem em alta velocidade, né? É, sempre que a gente vem para esse local, a gente sempre espera o pior, né? E dessa vez, realmente não teve o que poder, o que podia ser feito nessa vítima. A viatura do Instituto Médico Legal recolheu o corpo da vítima, que ainda não foi identificada pela polícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.